Fala galera, eu sou o Wagner do canal, sou o Palmeirense Raiz e antes desse vídeo começar já vai deixando seu like, aproveita e se inscreva no canal se você ainda não é um inscrito e ative o sininho que toda vez que eu está postando um vídeo com a notícia do Verdão, você vai estar recebendo no seu celular de primeira mão, beleza? Fez isso? Se bora para o vídeo! Bom gente, hoje eu vou fazer um vídeo meio curto, mas não menos importante, primeiramente eu queria agradecer a todos vocês e os inscritos novos, que tinham quase 900 inscritos e vamos rumo ao 1K. E também queria pedir para vocês para se inscreverem nos outros canais que falam do Palmeiras, em mídias alternativas, que teve uma pesquisa em que o Palmeiras se encontra em sexto lugar em questão de mídia alternativa, que falam do Palmeiras desde Facebook, desde Twitter, Instagram, Youtube. Então eu queria pedir para vocês que não se inscrevessem apenas no meu canal, em todos os outros canais, principalmente os canais pequenos, que falam do Verdão, para a gente fortalecer e mudar isso aí, beleza? Aqui é Palmeiras! Bom gente, a questão que eu vim trazer para vocês aqui é sobre o Rony, se ele vai ou não vai jogar o derby. Porque todo mundo já está sabendo que a FIFA multou o jogador, ele teria que pagar 6 milhões, um pouco mais, para poder regularizar e ele voltar a jogar futebol. Senão, ele teria que ficar 4 meses afastado dos gramados. E daí eu te pergunto, o Palmeiras sabia disso? O Palmeiras sabia. O Gagliotti sabia desde o começo, desde o início. Quando contratou o jogador, o Palmeiras já estava sabendo que poderia acontecer isso. Só que em nenhum momento o Gagliotti quis ou esboçou vontade de tentar resolver. São 11h30, então acho que eu já posso usar desse palavreado. Vocês me desculpem, ele é um bananão. Porque essa notícia pegou todo mundo de surpresa, pegou os torcedores. Porque dentro da editoria todo mundo já estava sabendo. Só que em nenhum momento eles tentaram resolver ou pagar essa dívida. Eu sei que o Palmeiras não tinha culpa, quem teria que ter pago era o jogador. Mas quando o Palmeiras contratou, o Palmeiras adquiriu para ele, o Gagliotti adquiriu para ele essa dívida também. Sabia que teria problemas no futuro. Então, o Palmeiras, junto com o advogado do Rony, estão resolvendo isso e até a quarta-feira a gente já vai ter o resultado se ele vai jogar o derby. Mas o advogado do Rony cravou que ele vai jogar o Clássico contra o Corinthians. Ai, graças a Deus! Menos mal, né galera? Imagina o Palmeiras perdendo várias peças importantes aí, se desfazendo de vários jogadores, perder mais um jogador, ainda mais num Clássico, aí não dá, né? Tomara que tudo se resolva e o Rony possa jogar o Clássico e a gente possa ganhar. E bom, família, por hoje é só. Se você gostou do vídeo, deixa seu like e se inscreva no canal se você ainda não é um inscrito. Ative o sininho para estar recebendo as notificações de vídeo. E até lá, palestrinos!